Questão 1 Quando os astronautas da missão Apolo estiveram na Lua, um dos astronautas em um veículo espacial ficou em órbita circular gravitando em torno da Lua. Durante metade da sua órbita, o astronauta ficou do lado da face oculta da Lua e nesse intervalo de tempo foram interrompidas todas as comunicações com o resto da humanidade. Admita que a sua órbita foi suficientemente baixa para que a aceleração da gravidade nos pontos de sua órbita tivesse intensidade igual ao respectivo valor na superfície da Lua. Postere os seguintes dados. Raio de órbita, raio da Lua, 1,7 vezes 10⁶ metros. Intensidade da gravidade na superfície lunar, 1,7 metros por segundo ao quadrado. Adotando-se π igual a 3, o intervalo de tempo em que as comunicações com a Terra foram interrompidas é um valor mais próximo de... Vamos então à resolução da questão. A nave em questão está em órbita circular ao redor da Lua. Se a órbita é circular, o movimento é uniforme. A aceleração de um corpo em órbita, de um planeta ou de um corpo celeste qualquer, como a Lua, é a aceleração gravitacional. Como a órbita é rasante, ou seja, a nave está bem próxima da Lua, consideramos que a aceleração centrípeta na região em que está a Lua é igual ao módulo da aceleração gravitacional na superfície da Lua, que é 1,7 metros por segundo ao quadrado. Bem, vamos inicialmente, a partir desses dados, calcular a velocidade de translação da nave. Sabemos que a aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio. da trajetória descrita. Ora, se a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio, sendo ela 1,7 e sendo o raio da trajetória 1,7 vezes 10⁶, podemos facilmente calcular a velocidade de translação da nave. A velocidade será a raiz quadrada de 1,7 vezes 1,7 vezes 10⁶. Qual é a raiz quadrada disso? Será a raiz quadrada de 1,7 vezes 1,7, 1,7. Raiz quadrada de 10⁶, 10⁶. No sistema internacional, a velocidade, então, em módulo, será dada em metros por segundo. Agora, queremos determinar quanto tempo a nave demorou para percorrer metade da sua trajetória, ou seja, metade da circunferência de órbita. Porque esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo que ela ficou sem contato com a Terra. Como o movimento é uniforme, a velocidade em módulo é igual ao Δs em módulo no intervalo de tempo considerado. A velocidade é 1,7 vezes 10⁶. E qual seria o Δs? Metade da circunferência descrita. Agora veja. O perímetro de uma circunferência é dado pelo produto 2πr. Se nós queremos calcular o intervalo de tempo para percorrer metade da circunferência, metade 2πr, ou seja, πr, dividido pelo tempo gasto. π no texto é igual a 3. Então, nós temos 1,7 vezes 10³ metros por segundo igual a π, que vale 3, vezes o raio, que é 1,7 vezes 10⁶, dividido pelo intervalo de tempo que demandou esse percurso. Ora, 1,7 simplifica com 1,7. 10³ com 10⁶. 10³. Então, o intervalo de tempo será igual a 3 vezes 10³, ou seja, 3.000 segundos. O detalhe é que ele quer a resposta em minutos. Então, vamos converter segundos para minutos. 3.000 segundos dividido por 60 equivale a 50 minutos. o que nos leva à alternativa D. E é isso. 10³. 10³. 10³. 11³.